Tu és quem me realiza Tu és quem mata meus desejos Tu és o verde da esperança És mensagem de cupido És meu grito em tempo certo Meu sexto sentido Vem, vem E o vento está para nós dois Vem que o amor está esperando A nossa canção Deixa a tristeza para trás Mostra-me o sorriso Vem que é de ti, meu amor Que eu sempre preciso Tu, minha paixão adente És a luz do meu pensamento És meu motivo de viver És a flor mais bonita Que existe na minha vida Algo forte que se sente Vem, vem Vem, vem Que o vento está para nós dois Vem que o amor está esperando A nossa canção Deixa a tristeza para trás Mostra-me o sorriso Vem que é de ti, meu amor Que eu sempre preciso Vem que é de ti, meu amor Vem que é de ti, meu amor Vem, vem Vem, vem Que o vento está para nós dois Vem que o amor está esperando A nossa canção Deixa a tristeza para trás Mostra-me o sorriso Vem que é de ti, meu amor Que eu sempre preciso Vem, vem Vem, vem E o vento está para nós dois Vem que o amor está esperando A nossa canção Deixa a tristeza para trás Mostra-me o sorriso Vem que é de ti, meu amor Que eu sempre preciso Vem, vem E o vento está para nós dois Vem que o amor está esperando A nossa canção